Olá, tudo bem? Muito bom dia, ótimo dia, ótima segunda-feira. O meu nome é Denilson, você está no canal DRM, o canal dos livros apócrifos. Esse canal aqui, nesse livro. Pessoal, ainda comemorando as duas mil pessoas que estão inscritas nesse canal, eu, Denilson, esse apresentador, quero de público agradecer a todos vocês. Gente, a todas as pessoas que têm parado um minutinho, como você parou aí agora, para me ouvir, meu muito obrigado para você. Eu não tenho aqueles jogos de câmeras, efeitos especiais, o vídeo é simples, é caseiro, mas que toca a alma, que toca o teu coração. Eu quero que você olhe aqui nos meus olhos e veja que o que nós estamos entregando aqui para você não é uma nova religião e nem uma filosofia de vida. O que nós queremos aqui é que o rei dos reis, o senhor dos senhores, penetre na sua vida. O nome desse rei dos reis foi ocultado, foi esquecido, foi mudado. É muito difícil a gente descalcificar uma mente cauterizada pela uma ideia mentirosa. Veja bem, gente, a mentira contada várias vezes, ela se torna uma verdade. Você sabia disso? Sabia? Pois é. E a maior mentira que se contaram até hoje, estão se contando, é que até hoje, no mundo e na América, é que o nome do Salvador é Jesus. Isso está envolvendo muita gente grande, gente. Teólogos, psicólogos, está envolvendo padres, está envolvendo a igreja católica, está envolvendo as igrejas evangélicas, está envolvendo todos os tipos de religião, porque todas elas falam do nome de Jesus. Eu me atrivo a dizer que esse nome de Jesus é a própria besta. O que, Denilson? É. Eu me atrivo a dizer que esse nome de Jesus é o nome da besta, porque a besta seria adorada por todos. A besta seria adorada por todas as pessoas. Leiam a Bíblia. Que certeza é essa que você tem que o nome do Salvador não é Jesus? E por que, Denilson? Esse tempo todinho você tem contado essa história? Porque, gente, o mais importante de tudo, de todo, embora eu seja pecador, embora eu tenha erros, embora você tenha falha, não importa o tamanho do teu pecado, não importa. Você tem que clamar o nome certo. Sabe o que ele disse? Sabe o que Guia Rússua disse? Que aquele que invocar o meu nome... Você sabe o que é invocar? É aquilo que quando a gente fazia, quando nós íamos a uma religião afro, nós não invocávamos as entidades, os exus, os herês, batíamos um rito de um tambor, e aí fazíamos aquela roda. E dentro das igrejas evangélicas, quando as pessoas tocam aquele zino que elas começam a rodar, que é quase a mesma coisa. Ali se chama invocação. Então, quando você invoca, as entidades aparecem. O mal aparece. Não é só para as pessoas safram, não. As pessoas que são ocultistas. As pessoas que fazem pacto com o bode. As pessoas que fazem pacto com o Lúcifer. Pessoal, Guia Rússua falou assim, ó. Aquele que invocar o meu nome será salvo. Eu quero dizer para todos vocês que depois que eu comecei a ler esses livros aqui, ó. Conselho a vocês todos a ler e leem a Bíblia. A Bíblia não pode deixar de ler a Bíblia. Ó, a Bíblia está aqui, ó. Não pode deixar de ler a Bíblia. Não pode deixar de ler a Bíblia. Porque muito embora os padres, os concílios, mudaram data, mudaram nome, né. Você pega na Bíblia aqui, está com os nomes todos abrasileirados. Muito embora, aqui contém a verdade. E qual é a verdade deles? A história do Jesus, que é contado na Bíblia, é verdadeira? Toda a história é verdadeira. A história do Messias é verdadeiríssima, do Jesus Cristo, que é contado dentro da Bíblia. E o que é mentiroso ali? O nome. É como se pegasse o nome de uma pessoa, tirasse o nome dessa pessoa e colocasse outro. Foi uma mudança sutil. Veja bem, a igreja primitiva, ou a igreja católica, no seu início, né, quando ela era totalmente poderosa, ela perseguia e matava quem acreditava em Arrochua. Ou em qualquer outra religião. Era bruxo pra ela. O diabo, ele mudou a tática, gente. Ele viu que ele, perseguindo, batendo, mais crescia. Porque assim funciona conosco. Quanto mais você persegue a gente, tem gente que entra aí no vídeo aí, coloca vídeo pornô, fala que é mentira, fala que eu sou um herédio. Mas quanto mais você persegue isso pra qualquer coisa na vida, gente. Porque nós somos um povo hebreu. Quanto mais você nos bate, mais a gente vai crescer. Ó, nossos vídeos deveriam viralizar nessa plataforma. Mas não viralizam. Por quê? Porque será que não viraliza? Porque existe um ocultismo, gente. E existe quem pratica o ocultismo comandando todas as plataformas do mundo. E, obviamente, o nosso inimigo que tá dominando o mundo não vai deixar a gente falar a verdade. Mas, Iarro, Iarro, separa um espacinho pra você parar aí e me ouvir. Pra você tá aí juntinho conosco. E entender que a minha palavra vai tocar o teu coração. Vai tocar a tua alma. Vai abrir a sua curiosidade. A caixa de ferramenta vai abrir. Você vai começar a raciocinar as escrituras. Você vai ver o detalhe que foi minucioso, que foi falado no dízimo, por exemplo. E dízimo era dinheiro. Ah, mas Abraão deu dízimo a Melquisedeque, tá? Mas foi quantos dízimos? Foi durante toda a vida dele? Ele deu dízimo uma só vez. E o dízimo era boi, eram tesouros, eram gados, ovelhas. Isso que foi dado a Melquisedeque. Mas o verdadeiro dízimo, pessoal, é comida. A verdadeira igreja são pessoas. Você não tem que adorar outros deuses. Não terás outros deuses diante de você. Você não pode adorar a imagem. Você não pode adorar aquele crucifixo que você carrega no seu corpo. E as oferendas que você faz ao seu corpo. No seu corpo, através dos símbolos tatuados no corpo. E que teve pessoas que falaram que eu não deveria falar de tatuagem para as pessoas. Não terás outros deuses diante de mim, diz Iarro, dos exércitos. No livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse, no capítulo 6. Eu vou botar lá no livro de Apocalipse. Aqui está essa Bíblia da Alite, gente. Essa é a Bíblia judaica. Nessa Bíblia tem os sinais maçoréticos. São esses sinais aqui, está vendo? Mas, o que acontece, gente? Como nós corremos atrás da verdade, aqui nessa Bíblia, vem falando os nomes verdadeiros que a Igreja Católica trocou. Olha aí. Olha só. Eu sempre mostro para vocês verem. Olha só os nomes trocados aí. Esse aqui é o livro da Torá, que os judeus, esse da ONU, de 1948, falam. Esse é o livro da Torá. Esse aqui são os profetas menores, que você conhece. Todos os profetas menores. Esse aqui, gente. Opa, caiu o óculos aqui. Deixa eu pegar o óculos aqui. Só não pode ter quebrado. Só não pode ter quebrado. Ao vivo é complicado. Tudo acontece ao vivo. Quando cai o celular, cai o óculos. Olha. Aqui estão os nomes do Novo Testamento. Os nomes do Novo Testamento. Está vendo aí? A Bride Hadashah, que eles falam dos judeus da ONU, que estão lá na faixa de Gaza. E esse aqui são os livros que completam o canão da Bíblia. Então, esses nomes aí que você viu, esses nomes foram todos transformados nessa Bíblia aqui, que você olha ela, você vê, olha essa Bíblia, olha só. Olha a diferença. Tudo é brasileirado, ó. Todos os nomes brasileiros. E como esses nomes são verdadeiros se o Brasil foi descoberto em 1500? Tá. O Brasil não foi descoberto em 1500? Olha aí. Como é que esses nomes são verdadeiros? Se essa história já se passou muito tempo antes de 1500? É só para você começar a pensar. Então, pessoal, olha só. Aqui, ó. Tem o João, Timóteo. Aqui, ó. Aqui, pessoal, ó. João, Timóteo. Todos esses nomes aqui, está vendo? Tem alguma coisa de Iaruxo aí? De Iaruxo Alain? Tem alguma coisa dessa língua? Mas, Denilson, eu sou obrigado a falar língua nativa. Você é obrigado a falar língua nativa quando se trata de substantivo, de nomes próprios. Alô, meu povão. Alô, pessoal que está indo para as religiões, para a igreja. Você está sendo enganado, pessoal. Você está sendo conduzido para ir para templos. E aí, lá, você recebe uma lavagem cerebral. Lobotomia, o nome da palavra. No livro da profecia, no livro do Apocalipse, no capítulo 6, no capítulo 6, do livro de Apocalipse, no livro da revelação, ó. Esse é o livro da revelação de Apocalipse. Aqui, ó. O nome verdadeiro do Salvador da Humanidade, ó. Iaruxo, ó. Olha. Olha aqui, gente. Iaruxo Aramashi, ó. E o nome de Iohanan, quer dizer João. É o livro da profecia. E eles querem tirar esse livro, tá? Porque esse livro, eles estão dizendo que é apócrifo, tá? Quem? Os concílios de Roma, gente. É. Eles vão tirar esse livro para ninguém mais falar sobre Apocalipse. Sabe por quê? Porque um povo desinformado é um povo cego. E um povo cego é um povo que vira pagão. E é isso que está acontecendo com a nação brasileira. É pagão. Pagã. Isso quer dizer pagão. Olha aqui, pessoal. Tá vendo aqui? Ó. Tá vendo aqui? O sexto selo, tá vendo o sexto selo? Não aconteceu ainda. Nós estamos nesse selo aqui, ó. Nós estamos no quarto selo. Deixa eu colocar aqui para você aqui, ó. Nós estamos aqui, ó. No quarto selo. Cadê o quarto selo? Nós estamos aqui, ó. No quarto selo. Aqui, ó. Tá vendo? E qual é o quarto selo, Denilson? Tá dizendo assim, ó. No quarto selo. Quando rompeu o quarto selo, ouviu uma voz do quarto animal dizer, vem. Olhei, e eis que um cavalo amarelo, que estava sentado sobre ele, cujo nome era Morte, e o inferno seguia, e foi lhe dado o poder sobre a quarta parte da terra. A quarta parte da terra, tá aqui, ó. A quarta parte da terra. Olha aqui, ó. Ó. A quarta parte da terra. Tá aqui, ó. A quarta parte da terra. Tá vendo aqui? A quarta parte da terra. Então, essa quarta parte da terra, ela foi, ela está recebendo agora a profecia de que se matasse pela espada, pela fome, pela peste e pelos animais selvagens. Olha. Pela peste, eu já nem vou dizer mais que tá muita gente morrendo pela peste aí. Correto? Tá tudo certo? Agora. Pela fome. Tem gente morrendo de fome hoje? Aí, aqui, no Brasil, no mundo, tem gente morrendo de fome? Tem. Mas aqui, mais aqui na América, seria inadmissível, gente. Olha só. Vamos raciocinar, gente. É simples. A comida que o Brasil produz, gente. Não, não teria um brasileiro sequer com fome. Um, um sequer. Gente, a quantidade de gado, a quantidade de carnes, de aves, que a TV aberta mostra isso na nossa cara, gente. E por que que as pessoas estão morrendo de fome onde tem muita comida? Me fala, por que que as pessoas estão passando necessidade num país agrícola? Num país que tem... É o país o celeiro do mundo. Se não for uma maldição, que está caindo sobre o povo aqui. E esse povo, enquanto eles não acordarem, se você continuar indo para a igreja, rezando a esse Deus Moloque, a esse Deus Jesus, a esse Deus Deus, grego, romano, que infestou a nossa sociedade. E não é só eles, não. Os índios também oram pelo Tupã, pelo Deus Fantástico. E você que vai para a maçonaria, que também adora o Gadu, o Buda. Somente a ele, rei dos reis, adorarás. E ao todo poderoso, o Criador do céu e da terra, chamado Yahu. E você não precisa ir a templo religioso nenhum para adorá-lo. Ele está dentro de você. Ele está aí perto de você. Ele quer mudar a sua vida. Você não precisa da dízimo, não precisa da oferta, você não precisa da minha oração, da minha pregação, você não precisa de nada. Você é a criatura que ele criou, única no universo. Você não existe em lugar nenhum a não ser aqui. E só você, com o livre-arbítrio, pode aceitá-lo. Me perdoe a minha, a minha petulância, a minha vontade de, de falar para vocês. Olha aqui, ó. Escuta aqui, ó. Escuta aqui, ó. Escuta o que eu vou falar para você aqui. Está escutando? Olha aqui, ó. O sexto selo que vai ser pior do que o que está aí, hein? O que está aí é ficha. O que está hoje aí é ficha. Ficha. O que está para vir aí para frente. O Kid News é, gente. Não vai ter luta contra os demônios. Não vai ter zumbis ainda no mundo aí, que vocês não sabem disso. Mas vai ter zumbis, tá? Porque esse quarto selo aqui, ó, estava animais selvagens. Vocês já ouviram falar da raiva? Vocês já ouviram falar da raiva? Já? Aguarde os próximos capítulos que eu tenho algo para falar para todos vocês. Essa pandemia já está agindo no mundo, tá? Ela já está andando, está a caminho. Porque a profecia, o Pai já liberou. Agora, gente, aqueles que são blindados, forjados no poderoso nome de Arrúxua. Vão nessa palavra, né? Dá uma força, né? Até no peito. Serrar a mão. Por que nós falamos assim? Porque ele é o rei dos reis. E Arrúxua é o Senhor dos senhores. Esse Jesus, ele não pode usar esse título. Ele não pode usar esse título. Não é dele. Não pertence a ele. Pertence ao meu e a Arrúxua. A qual eu acredito que todos os joelhos se dobrarão. Todas as pessoas irão ouvir de Arrúxua, gente. E eu sou o propagador. E eu sou o propagador. Ele me escolheu. Cheio de defeitos. Cheio de falha. Cheio de erro. Barbudinhos. Velho. Mas se você me ouvir. Você que está aí. Se você pelo menos se esforçar para... Para... Pesquisar. Pesquise. Por favor, pesquise, gente. Tem tanta coisa que eu queria dizer para você. Nosso grupo. Nós temos o grupo do WhatsApp. Bota teu número lá. A gente vai dizer mais um pouquinho de coisa para você. Tem tanta coisa, gente. Tem tanta coisa que... Olha, pessoal, você que está comigo novo aí, que está me acompanhando. Pessoal do iFood, da entrega. Pessoal lojista aí, desse shopping na Barra, né? Pessoal, ó. Beijo para vocês. Vocês são maravilhosos. Pessoas maravilhosas que gentilmente se inscreveram no canal. Você que encontrou, nos encontrou pela internet, nas pesquisas, nessas pesquisas. Que, por força de arro, o YouTube permitiu que o meu vídeo viralizasse. E que esse vídeo, ao viralizar, alcance você, seja você teólogo. Seja você o que você for, grão-mestre. Seja você até propriamente judeu. Não importa quem você seja. E a Rússua, ele é o rei dos reis. E ele fala contigo nesse momento. O sexto silo rompeu e houve um grande terremoto. Cenas dos próximos capítulos. Um grande terremoto irá acontecer na Terra, gente. Um grande terremoto irá acontecer na Terra. Onde? A Lua e o Sol desaparecerá. A Terra vai tremer. O Brasil vai pular igual pipoca, gente. Você não acredita nisso? Você não acredita? Você não acredita? Você não acredita? Mas eu sugiro que você comece a acreditar. Lê aí, está no seu da sua Bíblia. Qualquer Bíblia tem ela. Porque essa aqui é a Bíblia Dalit. Porque eu quero mostrar o nome do Salvador para todos vocês. Na Bíblia, esses judeus que entraram em Israel. Aquela lá na faixa de Gaza. Porque a verdadeira Israel, ela está submersa, gente. A Israel, ela foi inundada depois do ano 70. Tito invadiu aquele local lá, destruiu os templos. Tito era o imperador de Roma. E ela está submersa. Ela não está para pessoas pisarem nela. Ela vai emergir. Depois desse terremoto, ela vai emergir junto com o Monte Sião. Ele vai acontecer um monte na Terra. Quem estiver vivo, né? Vai ver esse monte, né? Esse fenômeno. Que muitos vão dizer que é um milagre. Mas muitos vão saber que é o Monte Sião. Aqui. Para encerrar aqui nosso videozinho. Revelação de João, o teólogo. Está dizendo assim. Lá no capítulo, na página 784, 785. Se você tem aí, olha. São João, o teólogo. Está dizendo o seguinte. Então eu ouvi uma voz. E me disse. Ouça, virtuoso, João. Eu enviarei os meus anjos por toda a face da Terra. Que queimarão a Terra por 8.500 cúbitos. E as grandes montanhas serão incineradas. E todas as rochas se derreterão. E se tornarão como pó. Todas as árvores serão queimadas. Todos os animais e todas as coisas que rastejam sobre a Terra. Tudo o que se move sobre a face da Terra. E tudo o que voa pelos ares. Não haverá nada que se mova sobre a face de toda a Terra. E a Terra ficará parada. Olha o que que o rei dos reis falou para João. Numa revelação. E eu novamente disse. Senhor, e o que você fará depois disso? Então eu ouvi uma voz e me disse. Ouça, virtuoso, João. Eu revelarei as quatro partes do Oriente. E as quatro fortes pontes do vento. Que varrerão toda a face da Terra. De um canto da Terra a outro. O Senhor varrerá o pecado da Terra. E a Terra será branca como a neve. Se tornando como uma folha de papel. Sem cavernas e montanhas e colinas ou rochas. Desde o nascer do Sol até o caso. O acaso. A face da Terra será como a mesa branca. Como uma neve. E os reinos da Terra serão consumidos pelo fogo. Ele chamará por mim dizendo. Eu sou uma virgem. Diante de você. Ó Senhor. E não há pecado em mim. Como antigamente disse o profeta Davi. Você me aspergirá com isope. E eu serei purificado. Você me levará. Me levará. E eu tornarei-me. Eu tornarei-me mais alvo que a neve. E ele novamente disse. Todo o abismo será preenchido. E todas as montanhas e colinas. E lugares e colinas. Serão endireitados. Os caminhos acidentados serão apleinados. E toda a carne verá. A salvação. Do Senhor. Olha só que coisa linda gente. Então o apólogo. O João. Ele está dizendo o seguinte. Essa terra será transformada. Ela não será destruída. Ela será transformada. Ela será alvo como a neve. Ele vai refazer essa terra pessoal. E dentro dessa terra ele vai colocar a cidade de Yerushalayim. A cidade com ruas de ouro. Aonde nós. Aqueles que acreditarem em Yerushua. Irá caminhar. Você não vai precisar comer. Beber. Não vai ter mais medo. Não vai ter mais tristeza. Nós seremos eternos. Como nós somos eternos. A nossa alma é eterna. E o nosso espírito é eterno. Só a nossa carne que não é eterna. Porque perdemos. Perdemos a imunidade. Do Criador. Você crê nisso? Então leia a Bíblia. Leia o livro de Apocalipse. Pare, medite. E busque o nome verdadeiro pessoal. Pode digitar aí no seu Google. Yerushua. Yerushua. Digita aí. Você vai ver quem é a Yerushua. Vou terminar esse vídeo aqui. 26 minutos. Muito obrigado. Vocês todos que estão conosco. Deixe o seu like. Pessoal. Eu peço sempre a ajuda de vocês. Eu sei que as duas mil pessoas não assistem. Mas se 500 pessoas assistirem esse vídeo. E transmitirem ele para as suas redes sociais. E pedirem às pessoas. Os amigos. Os vizinhos. Para se inscreverem no nosso canal. Como ajuda para esse canal. Eu te agradeço de coração. E teremos muito em breve. 10 mil. 50 mil. 100 mil. 1 milhão de pessoas. 10 milhões de pessoas. 200 milhões de pessoas. Quando eu falo de 1 milhão de pessoas. As pessoas riem. É uma coisa muito simples para o nosso Salvador. Mas ele depende de você. Ele depende de mim. Então me ajude. Me ajude a divulgar esse nome maravilhoso. Yerushua. E o poderoso Pai Arro. E você certamente será lembrada por ele. Como o Dima falou. Lembra-te de mim. No teu reino. E aqueles que. Me confessar diante dos homens. E Arrocha diz. Eu o confessarei diante do Pai. Confesse ele pessoal. Dê um basta nesse Jesus romano. Grego. Que está. Enfeitiçaram as pessoas. Esse negócio de igreja. As pessoas vêm para a igreja. Um templo de pedra. Onde o Altíssimo não habita ali. Porque ele disse. O céu é o meu trono. E a terra é o estrado dos meus pés. Que casa edificarei para mim. Isaías 66. Leia lá. Leia. Por favor. Atos. 7. 47. 48. Que você tenha uma ótima segunda-feira. Estou feliz. Foi só 2 mil. Mas quando chegar um milhão. Eu vou ficar mais feliz ainda. Porque não adianta pessoal. A obra não é minha. A obra é dele. De Arrocha. E ele está movendo as mãos dele. Pode ter certeza. Um forte abraço. Que Arrocha abençoe a todos vocês. Ótimo dia pessoal. Voltamos a qualquer momento aí. Ó. Um beijão carinhoso para todos vocês. Obrigado por vocês estarem conosco. O meu muito obrigado. Não deixe de se inscrever. Não deixe de dar o like. Estaremos firme e forte. Com o nosso amado e Arrocha. Tchau pessoal. Tchau.